FALA PESSOAAL, TUDO BOOOOOOOM, O TEU PAI TÁ ON. Hoje chegando oficialmente a série 9 aqui no Forza Horizon 5, chamada de Horizon Academy. A Academia Horizon é o nome da campanha do modo história lá da DLC expansão de mapa Hot Wheels Forza Horizon 5. Temos 212 pontos na série 9 completa. Nem vou repetir que eu já falei nos outros vídeos que eu acho muito pouco, podia ter mais, enfim. Fica aqui a minha crítica sempre pra Playground Games por diminuir tanto a playlist que a gente queria que ela fosse maior. Com 80 pontos a gente ganha o Twin Mill. Carro esse que tá valendo hoje 6 milhões e 700 no leilão. Já valeu 13 assim que foi anunciada a expansão Hot Wheels. Caiu pra 10, logo depois que foi anunciada a série 9 que ele voltaria a aparecer. E hoje já está 6 milhões. Ele vai desvalorizar, a gente não vai conseguir pegar ele antes do outono. Mas a galera sabendo que ele tá na playlist, o pessoal vai começar a anunciar mais ainda. Vai cair pra 5 milhões. Então, pra você ganhar dinheiro com ele, você tem que pagar menos de 2 milhões. Beleza, galera? Paga aí menos de 2 milhões. Guarda, espera, lança a DLC que ele vai voltar a valorizar. Esse mês, como não tem DLC ainda, o carro vai desvalorizar. Depois que for lançado a DLC, todo mundo vai querer usar esse carro lá. Então, aí ele vai voltar a valorizar, na minha opinião. Por 160 pontos a gente ganha a Ferrari Dino. Essa Ferrari não tem na constitucionária, mas ela vem em sorteio e ela não é cara. Embora não tenha na constitucionária, ela não é rara. Então, eu não vou indicar esse carro pra vocês ganharem dinheiro, beleza? Bora aqui então pro verão. Adoro essa transição de tela. 53 pontos no verão. Com 20 pontos a gente ganha o Hot Wheels 2JZ. O pessoal falou que já tá liberado de aparecer esse carro no leilão. Eu ainda não vi nenhum. Por esse carro ter disponível no sorteio, além de estar aqui na playlist, eu não sei se ele vai chegar a 20 milhões. Talvez ele fique estacionado lá entre 10 e 12 milhões. Então, eu vou indicar que vocês paguem no máximo mais 5 ou 6 milhões nesse carro no leilão pra vocês venderem mais caro depois, beleza? Com 40 pontos a gente ganha o Lamborghini Aventador J. Carro esse que é raro sim, não terá constitucionária. Hoje está valendo 16 milhões. Tem muito carro dele anunciado. Provavelmente você já vai conseguir ver alguns a 11 milhões a 10 milhões porque a galera vai ver que esse carro entrou pra playlist e vai começar a anunciar mais barato porque não conhece as dicas do canal de baixar aquela pintura pro seu carro ter uma diferenciação em relação aos outros e de criar aquela tonagem gratuita pro carro ficar mais interessante, né? Então, hoje por 16 milhões, se você quiser ganhar dinheiro hoje, compra por 8 e anuncia por 11 que você vai conseguir vender seguindo as dicas do canal. Agora, se você quiser comprar pros próximos dias pra você vender depois, aí eu acho que você vai ter que pagar menos do que 8. Paga a mesma coisa que o 2JZ aí. 5, 6 milhões no máximo, senão você vai acabar perdendo dinheiro. O desafio semanal do Forza Tom é com o Pochek Firebird Transam 1977. Ainda não mudou a temporada, então eu estou usando esse print que eu não consigo acessar essa página ainda no meu jogo. O que eu posso falar pra vocês é que esse carro custa 45 mil na coacionária. Ele vai começar a ficar raro no leilão. O pessoal já consegue vender ele mais caro. Já dá pra você comprar o carro na coacionária, criar aquela tonagem gratuita e vender acima de 100 mil no leilão. Já tem um monte de gente anunciando por 2, 3, 11 milhões. O desafio semanal do Forza Tom te dá 5 pontos. E vocês estão vendo que dá aqui 80 pontos Forza Tom. Porque nessa conta que está no nível 10, eles ainda não tem a casa que dobra os pontos Forza Tom. Se você já tiver a casa que dobra os pontos Forza Tom, você vai ganhar 160 pontos Forza Tom. Não sabe que casa é essa? Tá perdido, irmão? Aproveita aqui as dicas do canal. Só você procurar o vídeo. Qual a melhor casa do Forza Horizon 5? O teu pai, Yt, vai achar nosso vídeo logo. Assiste lá que você vai entender. Não consigo acessar os próximos capítulos do desafio semanal do Forza Tom. Bom, então eu vou falar daqui a pouco sobre ele. O que a galera pergunta todas as semanas? Como é que eu faço 53 pontos no verão? Como é que eu faço 20 pontos para ganhar o carro? 40 pontos para ganhar outro carro? Vocês precisam fazer todos os desafios da playlist. E aqui eu vou passar para as outras páginas. Você precisa fazer tudo isso aqui. Fazendo tudo isso, você vai chegar aos 53 pontos. Vai conseguir os dois carros prêmios aqui principais. E todos os outros prêmios aqui da playlist também. Os desafios diários do Forza Tom. Cada um deles dá um ponto que te ajuda a ganhar os carros. E te dá 10 pontos Forza Tom se você não tiver a casa. Se você tiver a casa que dobram os pontos Forza Tom. Aí você vai conseguir 20 pontos por cada desafio diário. Eu quero mostrar logo a loja Forza Tom que eu já tive acesso a ela. A gente tem o Pagani Huayra BC 2016 na loja Forza Tom por 700 pontos Forza Tom. Esse carro ele é raro. Ele não tem na concessionária. Porém ele não vale 20 milhões. Ele está valendo aí entre 2 milhões e 300 e 1 milhão e 900. Vai aparecer muito pelo preço mínimo de compra que é 1 milhão e 485. E você vai acabar pegando esse carro pelo lance. Porque muita gente vai comprar esse carro para vender achando que Opa! Vou ganhar 1 milhão e meio fácil. Então eu acho que não vale a pena vocês comprarem esse carro na loja do Forza Tom. Quer muito esse carro? Compra no leilão e vai conseguir ele por menos de 1 milhão no lance. Acho que vale a pena você guardar seus pontos Forza Tom para as outras 3 estações da série 9. Que a gente vai ter carros muito mais raros. Mas se você não sabe ainda o que vai ter nas outras estações. A gente tem um vídeo completo aqui mostrando tudo, tudo sobre a série 9 do Forza Horizon 5. O outro carro da loja Forza Tom é o Cone Segue Gear RS por 300 pontos. Eu acho que também não vale a pena você gastar 300 pontos nele. Esse carro não é tão bom assim para você fazer corrida. Você não vai ganhar muito dinheiro também vendendo ele. Eu acho que essa é a pior loja Forza Tom da série 9. Tem aí também uma roupa, uma jaqueta Hot Wheels e uma buzina Hot Wheels aí para quem quiser. Agora sim na minha conta galera. Agora sim podemos falar sobre o desafio Semanal do Forza Tom. Voltando então aqui. No primeiro capítulo você só precisa entrar no seu e dirigir por 5 ou 10 metros. Já vai contar. Se não contar é porque bugou. Vou recomendar que você encerre o seu jogo e entre de novo. Se não funcionar reinicie o seu Xbox que deve resolver. Segundo capítulo. Ganhou uma estrela na placa de perigo do calçadão. Então vamos lá mostrar agora que placa de perigo é essa. É essa placa de perigo aqui galera. Você precisa atingir pelo menos 30,5 metros. O que vai ser suave né. Vai ser tranquilo conseguir isso com o pontinho aqui. Bora para o terceiro capítulo. E você precisa vencer um fantasma nos rivais. Qualquer fantasma, qualquer classe. Olha isso vai ser fácil. Vem suave. Você vai aqui em online rivais. Aí você vai escolher onde está a classe do seu carro. Vai em corrida de estrada que é mais fácil. Você vai escolher aonde você preferir. Qualquer circuito que você goste aí. E aí você vai na classe que tiver o seu carro. Dependendo de como você atunar. Você escolhe aqui. Escolhe um rival. A gente tem tunagem por esse carro na classe S1. Aí você vai conseguir pular tranquilo. Aqui também você pode escolher o rival. Não vai ser difícil. Depois a gente tem que ganhar um total de 3 estrelas em qualquer área de drift. Galera, qualquer área de drift do mapa. O nosso está com tração nas quatro rodas. Mas aí você pode abusar do freio de mão se você quiser. Assim você conclui o desafio semanal do Forzatom. Vamos mostrar agora todos os desafios diários. Primeiro desafio diário. Voando rumo à vitória. Ganhe 10 habilidades aéreas e um camaro. Qualquer camaro galera. Pode escolher o da sua preferência. 10 habilidades aéreas. Vai lá para as dunas blancas na parte oeste do mapa. Lá no deserto. Fica voando lá tranquilo. Segundo desafio diário. Quebrando limites. Atinge a 228,5 km por hora. E um Dodge Charger RT69. Também não vai ser difícil isso né galera. Se você tiver dificuldade vai para a rodovia. Ou então vai para a pista do festival principal que você consegue também. Terceiro desafio diário. Festeixe como se fosse 1968. Ganhe uma pontuação de habilidade de 100 mil pontos em um veículo dos anos 60. Qualquer carro dos anos 60. 1968 porque foi o ano que nasceu a Hot Wheels. Só você ficar fazendo drift com seu carro. Ficar voando pelas dunas. Ficar quebrando cacto. O que você preferir fazer até chegar aos 100 mil pontos. Depois temos o desafio diário. Pista aberta. Vença uma corrida de estrada em um veículo de pista. Veículos de pista eu considero que sejam os carros de pista. Tem uma diferença aí de palavra né. Mas eu acho que sejam esses. Track Toys. E não os Extreme Track Toys. Não os brinquedos de pista extremo. Tem bastante carro para você escolher aí para fazer o desafio diário. Próximo desafio diário. Doce 16. Ganhe 16 habilidades de quase acidente em um Muscle Car clássico. Só você pegar qualquer Muscle Car clássico que você tenha na sua garagem. Coloque o seu jogo offline. Vou mostrar agora para vocês. Pausa o seu jogo. Vai aqui em online. E entra aqui em Horizon Solo. Sim. Escolha ficar no Horizon Solo. Vai para a rodovia. Porque no Horizon Solo a rodovia tem muito mais gravatar. Tem muito mais trânsito. E aí você vai conseguir fazer tranquilamente essas 16 habilidades de quase acidente. Você precisa passar pertinho dos outros carros. Se você passar longe não vai contar, beleza? Penúltimo desafio diário. Batem 10 painéis de energia solar em um Muscle Car Retro. Tudo está sendo com carro americano, hein? Será que a série 9 ia ser só para carro americano? E aí juntaram com Hot Wheels? Enfim. Vou mostrar onde tem os painéis de energia solar então. É exatamente aqui galera. Bem aqui nessa parte da rodovia. Os painéis solares. Vou dar uma viagem rápida para lá para mostrar para vocês. Acabou que eu estou com carro desafio semanal, né galera? Foi mal. Eu vou fazer tudo isso em live. Aqui é só você bater. Só você bater. Já apareceu aqui. Playlist Festival. Clássico moderno concluído. É o primeiro capítulo então. Eu concluí sem querer. Por que sem querer? Porque eu faço tudo isso em live junto com vocês, né galera? Live aos sábados ou domingos. Dependendo da semana. Com isso você conclui o penúltimo desafio diário. E o último desafio diário fora da pista. Ganhe seis estrelas em desbravadores. Pode ser qualquer desbravador do mapa. Com qualquer carro. Não vai ser difícil. Pode fazer seis vezes ganhando uma estrela cada um. Ou fazer três vezes ganhando duas estrelas cada um. Loja do Forza Tom já mostrei. Vamos falar sobre a prova. Que é o campeonato online contra dravatares imbatíveis. Que é o nível de dificuldade mais alto do jogo. Ele te dá dez pontos. Que te ajudam a ganhar esses carros daqui. E o prêmio essa semana é o Corvette 1970. Esse carro é raro. Não tem na condicionária. Só que ele não vale muito. Hoje ele está valendo um milhão e trezentos. Vai desvalorizar bastante. Se você quiser ganhar dinheiro vendendo esse carro no futuro. Eu vou recomendar que você pague até trezentos mil nele. Depois você ganha uma grana em cima. Você ganhando esse carro hoje. O que eu vou falar? Crie aquela tonagem gratuita. Baixe uma pintura. Anuncia logo hoje pelo valor máximo. Beleza? O grande problema da prova é que por ser online. Você precisa da ajuda dos seus amiguinhos do seu time. Para poder ganhar os dravatares. E geralmente o que acontece é o contrário. Os amiguinhos atrapalham mais do que ajudam. Te jogam para fora do checkpoint. Te jogam para fora da pista. Se você tiver dificuldade então para fazer a prova. Entra lá no nosso servidor do Discord. O link está sempre na descrição de todos os vídeos e todas as lives. Chega lá no chat geral e pede ajuda para alguém. Galera, alguém pode fazer a prova junto comigo? Estou tendo dificuldade. Com certeza alguém vai poder te ajudar. Menos se você chegar de madrugada e pedir. Que aí vai estar todo mundo dormindo né? Enfim. Depois a gente tem o Avetlab que te dá 3 pontos. Na prova você precisa usar qualquer Moscow Car moderno na classe A800. Depois a gente tem o Avetlab que te dá 3 pontos. A recompensa é o Penhalder Chola. Carro esse que eu não vou indicar para vocês procurarem ele para ganhar dinheiro. Porque ele não é caro, não é raro ter na concessionária. No Avetlab a gente precisa usar qualquer monstro do Rally na classe A800. O pessoal já comentou que é legal esse desafio aqui. Depois a gente tem uma placa de perigo, um radar de velocidade e um desbravador. Cada um dando 2 pontos e cada um dando um super sorteio. O pessoal está caçando super sorteio agora para conseguir pegar os Hot Wheels novos né? Os Hot Wheels que já estão disponíveis através de sorteio. Eu já comentei em vídeo aqui quais são. A placa de perigo é essa daqui. Você tem que conseguir pelo menos 225 metros. O que é mais do que 3 estrelas. O que é mais do que o recorde do teu pai. Olha só. E a gente tem que usar carros super GT na classe A800. O rodado de velocidade é esse daqui de Mouliné. Você tem que passar pelo menos a 233,4. O que é menos do que 3 estrelas. E você precisa usar especificamente o Dodge Charger 2015. O desbravador é esse daqui. Você tem que chegar ao final faltando 31 segundos. O que é mais do que 3 estrelas. E a gente precisa usar qualquer carro B700 que custe menos de 25 mil na concessionária. Beleza? Leve em consideração o valor do carro na concessionária. Temos 3 campeonatos. Cada campeonato te dá 5 pontos. Fazendo os 3 campeonatos você ganha 15 pontos. O que te ajuda bastante a ganhar esses carros daqui. O primeiro campeonato que é a corrida de asfalto. O prêmio vai ser o Plymouth Kuda. Que esse modelo daqui não é raro. Não é caro. Não tem na concessionária. Não vou indicar esse carro para vocês ganharem dinheiro em cima. Vocês precisam usar qualquer carro de pista na classe S1. O segundo campeonato que é de cross country. A recompensa é o Bonnie Shaker. Carro esse que também não é raro. Não é caro. Tem na concessionária. Ele custa 150 mil na concessionária. E tem galera que vende acima de 300 mil no leilão fácil. Dependendo da época aí. Talvez após o lançamento da DLC. Dê para vender até por 500 mil. E você precisa usar qualquer SUV. Qualquer herói do utilitário esportivo na classe A800. O último campeonato que é de Rally. A recompensa é o Dodge Charge de 2015. Que você precisa usar no radar de velocidade. E você precisa usar qualquer Mitsubishi na classe B700. Dei uma viagem rápida para cá para lembrar vocês que é o que vocês precisam fazer em todos os campeonatos. Entrando aqui no campeonato. Vou fazer solo só para mostrar para vocês. Aqui que está o importante galera. São três corridas. Primeira, segunda e terceira corridas. Você precisa fazer as três corridas em sequência. Se não, não vai contar. A gente tem entonagem aqui para esses três carros. Nenhum deles está com período de rally. Mas eu acho que não vai precisar. Todos eles estão com o tração nas quatro rodas. O que vai te ajudar. Então se você quiser usar um desses três aí. A gente já tem entonagem compartilhada para eles. Você precisa fazer as três corridas em sequência. Em cada um dos três campeonatos. Se você fizer uma corrida de um campeonato. E depois você mudar de campeonato. Não vai contar. Lá você não vai conseguir os cinco pontos nem o prêmio. Bom, agora é o que todo mundo quer ver né? Exatamente. Caça ao tesouro. Fala sério. Mais da metade das pessoas entram aqui só para ver caça ao tesouro. Não é não? Comenta aqui se você chegou aqui só para ver caça ao tesouro. Vamos lá então. Personalizados voadores. Corvetes podem voar. Prepare suas fichas e voe alto para concluir a rodada. Bom, na tradução perdeu um pouco do sentido. Porque falava da Raya que é o Corvette Stingray. A gente precisa usar o Corvette 67. Que é o que aparece aqui na foto. Caça ao tesouro te dá três pontos. E cem pontos de força ao tom. Que eu acho que não vale nada esses cem pontos de força ao tom. Mas enfim. Vamos pegar meu Corvette. Vamos ver se eu consigo acertar essa caça ao tesouro. O Corvette é esse daqui galera. A gente tem duas tonagens aqui para ele. Se você quiser usar a nossa tonagem. Eu acho que deve ser melhor o S1. Galera eu estou na... Ganhar três estrelas em placa de perigo. Eu vou fazer o seguinte. Lembrando galera que a minha placa de captura não está funcionando o áudio dela. Não sei porque. Vamos ver se é na placa de perigo. Vamos lá pular. Esse carro aqui está com pneus leak. Mas eu quis pegar um pouco de distância. Então estou aqui um pouquinho pegando de terra. Vamos ver se é isso preciso. Porque dessa vez não foi muito claro. Se é vários pulos que você tem que dar. Ou se é uma... Três estrelas em placa de perigo. Vamos ver aqui. Ah capotei. Porque a ponte está ali no fundo. Falhou. Vamos tentar de novo. Esse voo aqui. Esse voo. Porque a ponte está ali no fundo. Vai capotar de novo. Vamos tentar dar uma forma diferente aqui. Agora não vai capotar. Putz grila. Sacanagem. Vamos tentar. Vai capotar de novo. Você tem um. Não apareceu. Não apareceu galera. Será que é aqui? Vamos ver se eu consigo pular bem aqui. 279 metros. Novo recorde para o teu pai. Estou aqui embaixo da ponte que aparece na foto. E não apareceu nada. Eu pedi tanto para a Playground Games fazer um caça ao tesouro mais difícil. Porque os da série 8 estavam muito fáceis. Que ela criou um impossível. Mil milhão de anos depois. Ainda não descobri o que que é o caça ao tesouro. Vamos mostrar então o desafio de fotos que é bem mais fácil. Enquanto isso eu vou pensar aqui o que que tem que fazer nesse caça ao tesouro. Desafio de fotos corrida na lama. Fotografe um hot hat no posto do Horizon Wilds. Desafio de fotos te dá 2 pontos e te dá uma buzina F total. Bom, vamos pegar qualquer hot hat aqui. E tirar uma foto no posto do Horizon Wilds. Vou pegar meu Ford Focus bonitão aqui. Vamos lá para o Horizon Wilds. O Horizon Wilds é aqui. O festival é esse aqui. Beleza galera? Nessa parte aqui do mapa. Só dar uma viagem rápida para lá e tirar uma foto lá. Já vou entrar no modo foto aqui. Vamos lá. Entrando no modo foto. Tirar uma foto aqui. Uma hora depois. Tirar uma foto qualquer aqui. Foto com hot hat. Foto no Horizon Wilds. Pronto. Desafio de foto concluído. Dois mil anos depois. Depois do desafio de foto a gente tem um novo rival mensal aqui. Forza EV estrando hoje aqui no jogo. Corra uma volta limpa para concluir. Igual o rival mensal que a gente já está acostumado. Te dá 4 pontos. A gente vai usar o Lotus Evirra. E vai ser no circuito Horizon México. Legal. Beleza. Já está aparecendo um rival ali. Só você completar uma volta sem bater e sem usar o retroceder. E depois tem o rival mensal que a gente já estava acostumado. No circuito de Chihuahua que todo mundo ama na verdade. Comenta aí se você ama. A gente vai usar o novo Hot Wheels. Também é só entrar por aqui e apertar. Já vai aparecer. Já está aparecendo lá o nosso rival que é o Edu Leite essa semana. Só você completar uma volta sem bater, sem usar o retroceder. Que você consegue esses dois eventos mensais aqui. Vamos voltar para o Caça ao Tesouro agora. Porque eu tenho que resolver isso. É pessoal. Está bugado mesmo o Caça ao Tesouro. Parece que ninguém conseguiu resolver até agora. Assim que a gente souber como resolver ou se a Playground Games desbugar esse Caça ao Tesouro. A gente avisa aqui a vocês. A gente grava outro vídeo ensinando. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal. Beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu galera! Então eu fui!